Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais. Procure por FETA e você encontra o nosso canal. Bem, então, esse é o Aircraft. É uma distro baseada no Arch Linux. Ele entrou aqui com 487. E esse aqui tem o NeoFET. Depois eu instalei o Simple Screen Recorder com o comando aqui do sudo pacman-sy-simple-screen-recorder que é esse programa aqui que está gravando a tela. Eu já me falava, você fala sempre isso. Me pergunto, então, eu uso esse programa. Então, está no ambiente X11. Porque o Simple Screen Recorder não funciona no Wayland. Então, vamos diminuir aqui. É uma distro bem leve, bem interessante. Foi uma sugestão do Martonio. Eu vou colocar um pedacinho da imagem ali porque eu preciso estar logado no canal para pegar o comentário dele. Eu não posso assistir os meus próprios vídeos. Uma regra do YouTube, né? Bem, então, esse é o meu computador. HP Compact 6000 Pro. Ele tem 12 anos, não tem EFI. É um Intel Dual Core com 3 GHz. Meu computador está com 8 GB de memória. No meu computador, essa distro está muito leve. Muito leve mesmo. Então, aqui, ó. É o 5.19 ARC 1. Sistema Open Box. Ele tem aqui o ARC Dark, que é o tema. ARC Circle GTK 2. Deve ser os ícones, né? XSE Terminal. Então, deixa eu fechar o Terminal que eu abri bastante coisa. Ele tem esse Planck aqui embaixo, ó. Então, aqui, ele abre. Ele já vem com essa tela de Welcome. Get Started, né? Para você começar. Launch. A B F. Não sei o que é isso. Eu não entendo de Linux. E aqui você inicia o Calamares. Vamos ver o Get Started, que é isso aqui. Ele abriu aqui. Help and Tips. Ah, tá. Ele já cai aqui na página dele, ó. About Open Box. Não é a página dele. Ele dá umas instruções aqui, ó. Tá em inglês, né? Ele deve virar em português. Eu não estou enxergando direito aqui. Por causa da luz. B, S, P, W, M. Tips. São dicas, ó. Para comunidades. Então, aqui você tem informações. O Hello, aqui. Vamos fechar essa tela aqui, ó. Vou fechar essa também. Depois a gente volta. Aqui. Ele tem o Settings Manager. São as configurações do XSR. Eu gosto de ver essa parte aqui. Porque eu gosto de ver aparências. Clicar em aparências. Tem vários temas aqui, ó. Ele está no Arc Dark. Mas tem muitos temas aqui, hein. Windows 10. Vamos ver. Ó. Windows 10 Dark. Wave. Bacana. Vamos dar algum outro aqui. Blades. Bem interessante aqui. Ele está aqui no Groot. Bom, é Dark, né? Eu vi esse... Slime aqui, ó. Ele está no Arc Dark. Eu vou deixar, então, aqui no... No que estava todas as configurações. Aqui, temas. Para você configurar os temas. E etc. Faz tempo que eu não uso o XSR. Eu estou usando o Ambiente Mate. Que é o ambiente que eu mais gosto. Olha, levinho mesmo, viu. Aqui é o Genie. Tunar File Manager. Vamos aproveitar. Já vamos aqui no Tunar. Depois nós pegamos informações dele. Muito bonito esse aqui, um ícone plano, né? Aqui ele já pegou o outro HD. Ó. Então vamos aqui no... Desse ele abre aqui o... Programa do Linux. Esse aqui é 64 bits. Deu um duplo clique aqui. Vamos ver se abre, ó. Executar. Abriu já o... É o Balena Etcher. No Linux, ele é um portátil. Assim como tem um portátil do... Windows. É um API Mate. Abriu bem rápido. Ó. Você vê que a janela dele não tem 3D, né? Ninguém faz milagre, né? Para o Matisseu ser bem levinha. Mas eu gostei desse sistema de ícones aqui. Ou dos ícones. Vamos no Tombnail. Não, eu vim errado aqui. Como é que volta aqui? Não. Eu começo aqui de novo, ó. Feta BR. Publicados no YouTube. Vamos pegar. Estão no YouTube. Falta a descrição. Ao Matisseu instalar programas. Vamos ver esse aqui. Vamos ver quem que abre aqui. Olá. Seja muito bem-vindo ao canal Feta Tutoriais. Não sei qual que é esse clico do Feta. E você encontra o nosso canal. Ó. Então, uma dica rápida aqui. Como instalar programas no Linux. Não deu para ver o nome aqui. Bom. Então, já funcionou só um aqui. Você viu aqui o Tunar File Manager. É o Tunar 4.16. Tá. Aqui. Firefox. Que nós estamos abertos. Aqui, ó. Então, tem informações aqui no DistroWatch. Essa é a página do DistroWatch. É um Linux baseado no Art Linux. Indiano. Ele tem o Desktop. BSPW OpenBox. e OpenBox, né? O R-Craft é uma distribuição mínima. E ele prover aqui. Uma interface com o mínimo de gerenciador de janelas. Ele usa o Calamares. Então, depois. Tá aqui, ó. Fala sobre repositórios. Essa é a página dele. Nós vamos lá depois. Eu baixei essa ISO aqui, ó. Que foi 2022 de setembro, ó. 17 de setembro de 2022. Se estender, ele usa Pac-Man. É o Rolling, viu? Rolling, você instala e ele vai atualizando, né? Tá com 8.7, com 39 reviews. Então, procure ler aqui os comentários, ó. Esse aqui deu 3. Não sei por que. Esse aqui deu 10. Esse aqui deu 7. Você procura ler os comentários aqui pra ver. Quem usa, sabe, né? Essa é a página dele, ó. Ah, já vim aqui pro... Ó, bom. Deixa eu ver se tem tradução aqui. Não tem uma tradução aqui. Tá em inglês. Então, tem algumas informações, comunidades, ó. Tem o Discord, Telegram, Reddit, Matrix. Tá. Alguns links. Vamos aqui no Download. Eu fiz o Download por aqui mesmo, ó. Download Aircraft. Foi essa ISO aqui que eu baixei, ó. Coloquei pelo Rufus no Windows. Então, tem essas opções. Você tem no SourceForg. Tem esse formato aqui que a plataforma não gosta que fale. E tem no GitHub. Vamos clicar aqui. The username, ó. O usuário. Password é LiveUser. Então, se você precisar de senha pra alguma coisa, é o LiveUser. Não tem 32-bit. ARM e WSL Editions. E, provavelmente, nunca terá. Tá vendo? Quando já foi. Só tem arquitetura de 64-bits. Vamos clicar aqui. E você vai aqui no SourceForg. Ah, aqui ele já vai baixar. Ele já foi direto pro Download, ó. Vou cancelar aqui, ó. Tá. Então, essa é a página dele aqui, ó. Ele já tá no Download, no Latest Projects Arch Files. Só pra conhecer a página no SourceForg aqui, ó. Eu gosto do SourceForg. Eu sempre visito. Ó. Aircraft aqui. Tem as informações que nós lemos aqui. Tem outras informações pra vocês. Você pode traduzir. Projeto. Ó. Uma semana atrás. Então, tá bem. E aqui vai pro website dele. Então, vamos aproveitar que nós estamos aqui. Vamos no YouTube.com. Deixar aqui. Vamos ver aqui um... Esse aqui. Já pegou o som, tá vendo? Eu gosto de pegar no browser e pegar ali, ó. Então, já pegou o som. Vamos fechar aqui o Firefox. Pra você executar, você tem aqui... Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que é isso aqui. A la Cricut. Não sei o que é. A la Cricut. Então, ele tem o Plunk aqui. Tá gravando o programa aqui. Pra você executar, é assim, ó. Você clica aqui. Olha lá. E procura aqui um aplicativo. Você pode procurar todos os aplicativos. Ó. Installer Craft. Installer Craft. CLE. Open Tips. Abalta. Vamos ver aqui, ó. Então, esses são os aplicativos que ele vem nele, ó. Vamos ver. Open Box Configuration. Não adianta você clicar. Você tem que apertar o Enter. Ah, tá aqui, ó. Aparência. Windows. Move Size. Então, você clica aqui. Vamos procurar aqui, por exemplo, o... Simple. Achei o Simple Screen Recorder aqui. Plunk. Yad Settings. Planquei esse aqui embaixo, aqui. Vamos ver o que mais ele tem aqui, ó. Então, é assim que você... Eu já tentei fazer dessa distro uma vez, mas não tinha conseguido instalar o Simple Screen Recorder. Tem o Gparted, ó. Então, aqui você procura os aplicativos. Não dá pra mostrar tudo aqui. Vamos ver aqui a tela do Welcome. Welcome to Aircraft. Ó. E vamos abrir, então, o Calamares. Launching Calamares. Aqui tem várias informações aqui em cima, ó. Networks aqui. Já pegou o Wi-Fi, tá vendo? Disable. E aumenta. Vamos apertar um Ask. Então, esse é o instalador Calamares. No canal tem vários vídeos de instalação. Procure instalações do Linux no computador. Tem instalações do Calamares. Aqui você escolhe português do Brasil. Pronto. Localização, teclado, partições, usuários, resumo, instalar. Próximo. Então, em São Paulo, já detectou o próximo. O teclado, ele tá mostrando aqui em cima. Já o teclado, ó. Eu deixei o genérico, 105. Mas você pode mudar aqui depois, né? Próximo. Particionamento manual. Ele colocou aqui o pendrive. Vamos ver aqui. Eu tenho um HD de 1TB. E tenho o HD aqui com outras partições. Aqui estão aparecendo estas playlists aqui. São vídeos do canal. Que vão te auxiliar sobre estas opções, ó. Instalar lado a lado, substituir uma partição, apagar o disco todo e particionamento manual. Você vê que eu tenho aqui várias partições. Eu tenho três Windows. Tem a pasta Home. Ó, tem o Linux 20.2 que eu instalei. As outras eu formatei. Eu tenho a pasta Home. E tem um swap, que é a área de troca. Este aqui, ó. Que serve para eu instalar aqui outras dígitos. Por enquanto não dá, que eu estou com muito serviço aqui. Eu estou usando só o Mate. Próximo. Ó, já detectou as partições, ó. Windows. Tem três. Eu uso o MBR. Aquelas playlists vão te dar informações do HD. Eu vou fazer um swap. Se eu fosse instalar aqui em alguma partição, ó. Você clica aqui. Editar. Eu gosto do sistema EXT4. Eu formataria, porque eu iria montar aqui o raiz. Eu uso três partições para o Linux. Eu vou cancelar aqui. Um swap serve para as três dígitos. Geralmente é do tamanho da memória do computador. Eu deixo 10 gigas, ó. Editar. Se você formata o swap, ele muda o número. Assiste esse vídeo aqui no canal. Se tiver outras distros, elas vão ficar um pouquinho mais lentas para entrar. Cancelar. E a pasta Home, que eu uso aqui embaixo para as três distros. Não formata. Mantenha. E colocaria a pasta Home. Onde você cria usuários. Depois é só ir para frente. Tem várias instalações. Você não deve ter problemas para instalar. Vamos cancelar. Gostei muito da distros. Muito levinha. Um ambiente bacana. Com vários temas. Ah, do lado direito aqui. Esqueci. Vamos clicar aqui. Ele tem um menu do lado direito. Muito bom, né? Esse menu. Eu gosto aqui, ó. Preferências do Openbox. Um menu bem grande. Facilita bastante. Tem distros que você não tem, ó. Screen Recorder. Screenshot. Applications. Eu estava tentando ver o plano de fundo aqui, mas não estou achando, ó. Preferências. Change Wallpaper. Está aqui, ó. Ah, aqui são os planos de fundo. Tem seis aqui para escolher, ó. Não, está... Você viu que ele tem os temas do Windows, né? Eu gosto, eu acho a aparência do Windows bonito. Não gosto de quem produz o Windows, né? Não gosto da empresa, mas do Windows eu gosto. Então, está aí, ó. Espero que você tenha gostado do vídeo. Agradeço ao Martônio pela sugestão. Realmente um belíssimo trabalho. Procure informações que você gosta do Art Linux e um ambiente mínimo. Assim, bem leve. Esse aqui é um forte candidato. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma dica. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Até lá. Tchau.